Vamos lá, vamos lá, gravando o jogo aí para a ambulância de jornais, tá gravando Vem, vem Mourinho, vem Tô vendo você, coisa linda aí Ao vivo, ao vivo, diretamente do bar de piranga Olha ele aí, Mourinho, dá tchau, tchau para mim Tá tchau, 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 tchau Vambora Onde foi? Vai, 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 vai embora Ai, Mourinho Cadê o muro? Cadê o muro? Ah, tô vendo, tô vendo Esperando, esperando Eu tô com uma arma péssima, vambora Roubado Não vai, não vai, não vai, não vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o que eu vou fazer com a gente Vai Que lindo Vai ficar... gravei, gravei Ai, gravei, ai que lindo Hába, hába! Ei! Hába! 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 Ah, morri! Hába! Tô com uma arma péssima, cara! Vem, morri, vem! Vem, morri! Vem, morri! Vem, morri! Vem, morri! De cobertura! Tô com uma, faz tudo bom! Eu não sei jogar essa porra, não, porra. Vai, vai, cobertura! Vou esperar, cadê? Vem, vem, vem! Tá pra aí, tá pra aí? Boa! Bonito, caritinho, bonito, caritinho, olha aí, mano. Quero médico, médico, não tem médico aqui, não? Ai, cara, ela apaga, não sai aqui. Que arma de cor, mano. Morreu, mori. Ah, olha pra... Opa! 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 Vai, cadê? Proberto, cadê? Vai, muro, vai. Ah, me perdi! Vai, está aqui no rio. Ah, despreche. Ei, espera, deixa eu ver. Sobe, sobe, muro, sobe. 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 Sobe mais um pouquinho. Estou filmando aqui, sobe, porra. Ah, não se vi não, né? Vou te matar aqui. Ah, está agora subindo. Pegue o chique aí. Valeu, valeu. Pronto, tá bom. Vou hospedar agora no meu site. Hum. Coloca aí no pé um pouquinho. Ah, vou, pera aí. Rapidinho, pera aí. In e aí. Boa aí, righto. Tchau. Obrigado.